Para de ficar Perdi a paciência com você Não vê que fomos feitos um pro outro Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas essa insegurança vai me deixar louco Sei que quando a gente briga você vai Dividir nossos problemas junto com seus pais Já passou da hora de amadurecer Ou você muda esse teu jeito ou eu deixo você Para de ficar indo e voltando Nesse vai e vem um dia você quebra a cara Para de ficar fazendo esse teu jogo Meu amor é muito, mas um dia acaba Para de ficar indo e voltando Nesse vai e vem um dia você quebra a cara Para de ficar fazendo esse teu jogo Meu amor é muito, mas um dia acaba Perdi a paciência com você Não vê que fomos feitos um pro outro Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas essa insegurança vai me deixar louco Sei que quando a gente briga você vai Dividir nossos problemas junto com seus pais Já passou da hora de amadurecer Ou você muda esse teu jeito ou eu deixo você Para de ficar indo e voltando Nesse vai e vem um dia você quebra a cara Para de ficar fazendo esse teu jogo Meu amor é muito, mas um dia acaba Para de ficar indo e voltando Nesse vai e vem um dia você quebra a cara Para de ficar fazendo esse teu jogo Meu amor é muito, mas um dia acaba Para de ficar indo e voltando Nesse vai e vem um dia você quebra a cara Para de ficar fazendo esse teu jogo Meu amor é muito, mas um dia acaba Para de ficar indo e voltando Nesse vai e vem um dia você quebra a cara Para de ficar fazendo esse teu jogo Meu amor é muito, mas um dia acaba Obrigado